Amores, a gente vai dar aquela trabalhada hoje em contagem de repertório rápido e aí a gente vai lapidar esse egípcia e esse arábic. A gente falou muito de arábic na última aula e o que eu quero é que a gente consiga só dar uma descansadinha do arábic no egípcia, tá? E também já ir trabalhando aí as transições entre eles dois. Coisas importantes do treino de hoje, do exercício, é a gente fazer contagens de oito em oito, tá? Guardem essa forma de fazer as transições para o improviso do teste e depois a gente vai melhorar isso de uma forma um pouco mais fina em relação às nuances que as músicas vão apresentar, tá bom? Vamos fazer um pouquinho, então, sem música e aí a gente faz depois uma música juntas para vocês exercitarem isso de oito em oito, tá bom? Então, vamos lá. Então, cinco, opa, de novo. Cinco, seis e sete e oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito. E um, dois, três, quatro, seis e sete e oito. E um, dois, três, quatro, seis e sete e oito. E um, dois, três, quatro, seis e sete e oito. E um, dois, três, quatro, seis e sete e oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e oito. E um, dois, três, quatro, seis e sete e oito. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, e oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, e oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, e oito. Oxi! Estou ficando cada vez melhor essa coisa de contar e dançar. Então, agora a gente vai colocar uma música, não sei se vocês já conhecem essa música, tá? A música é muito bonita, e aí eu vou pedir para vocês buscarem sempre o um, tá bom? Dentro do movimento e da música. Vou colocar para vocês, vou até abaixar um pouquinho, porque de vez em quando eu vou voltar com aquela chamada em relação à contagem da música, tá bom? Digo, dido, 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 d Tchau, tchau 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 Muito bem, meus amores É um bom exercício esse, hein? Principalmente pra gente fazer a conexão com as mudanças que a música vem trazendo, né? Ela vem entregando pra gente mudanças E dá muito certo Vocês conseguiram perceber aí? Falta, né? Vocês conseguiram perceber aí essas mudanças entre de oito em oito Algumas coisas muito parecidas, algumas coisas muito diferentes Muito bem Bom treino aí pra vocês Pratiquem, pratiquem, pratiquem Que vocês vão conseguir alcançar essa boa transição Tá? E principalmente essa leveza, essa clareza, essa gostadura aí que é dançar Super beijo e até a próxima aula